Você pode esfregar os 70 pavos que tá na cara dele, ele continua sendo eco, você pode esfregar a água. A CIDADE NO BRASIL 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 Más o ar background Dis望ra Toda é a teu pé Toda é o meu destino Toda é a meu destino Coloca Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nate, 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 Nate. Hostile data transfer at 25%. Exactly on the laptop. Hostile transfer complete. We've lost the data. Bloody hell. You had one job. Contract revoked. Okay. 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 O que é isso? 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 E aí Hostile, down. Three remaining. One minute remaining. Detecting hostiles at laptop coordinates. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.